Pessoal, hoje eu preparei uma pequena lista com três sugestões de livros que são excelentes, mas pouco conhecidos. A primeira dica é o livro Feras de Lugar Nenhum, do nigeriano Uzodinma Iweala. Aqui nós acompanhamos a história de um menino que foi recrutado por uma milícia em plena guerra civil, mostrando as enormes dificuldades de ser criança em meio a um conflito. Outra sugestão é o livro Contos Húngaros, uma excelente antologia de contos que, além de servir como uma introdução para a literatura húngara, também contém excelentes histórias das mais variadas. Finalizando, outra dica de livro é o Museu do Silêncio, da escritora japonesa Yokogawa. Aqui nós acompanhamos uma história cheia de mistérios relacionadas com a construção de uma espécie de museu da memória, composto por peças relacionadas a pessoas que já morreram.